Você acredita que o dólar em 2023 vai ser uma boa opção, uma opção rentável para investimento? Olha, é uma pergunta de... Milhões. Milhão aqui, né, essa pergunta. Boa, é uma pergunta, eu fiz essa pergunta, é a pergunta que todo mundo faz para todo mundo, né? A gente é difícil se tivesse aqui uma bola de cristal. Eu fiz essa pergunta para um investidor de empresas de tecnologia para saber se eles, do ponto de vista de um investidor, que tem um fundo lá nos Estados Unidos, como que ele via o Brasil, né? E ele fugiu ali pela tangente, ele não quis responder. Mas o que ele deu de contexto foi, assim, olha, tem Rússia e Ucrânia, um negócio que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Tem Europa toda nessa deflação, nessas loucuras, e depois vira inflação e a deflação e sei lá o que mais vai acontecer. Tem Estados Unidos, sem muita perspectiva, de que em 2023 as coisas estabilizem. Essa taxa de juros deve ficar como está. Tem China, que é uma outra grande variável que impacta reservas internacionais, impacta câmbio, impacta um monte de coisa. Aí tem o Brasil, que é sempre uma caixinha de surpresas, porém, existe uma perspectiva positiva aí, de um ciclo de commodities, etc., especialmente com esse caos inteiro que está acontecendo no mundo. Então, a verdade é que tem alguns desses fatores que puxam para cima, outros que puxam para baixo. É muito difícil dizer o que mesmo que vai acontecer. O que a gente acaba fazendo um pouco dessa avaliação. é, olha, me parece que, dado todo esse contexto, deve continuar volátil, vai ter a oportunidade de se obedecer. E aí a pergunta é, vamos pensar mais no longo prazo. O que a gente imagina no longo prazo. E como que isso se conecta com a gestão de portfólio dos indivíduos, das empresas. Olhando o que a gente sabe que é o status do Brasil e de como os brasileiros fazem a gestão de seus patrimônios, na média, o Brasil está muito atrás do que é esperado de qualquer cidadão que hoje cada vez mais tem acesso a investimentos globais. O Brasil está muito atrás de diversificação. É muito comum você olhar o quanto os brasileiros mantém de patrimônio em moeda local, com o tal do home bias. Todo brasileiro tem um viés muito grande de Brasil, comparado com países que poderiam ser comparáveis, seja Chile, países de leste europeu, enfim. Países que tendem a ser mais comparáveis com o Brasil. A gente ainda está muito distante. Dito isso, essa variação de dólar no curto prazo é uma grande dúvida. Para que modo ele vai? Quando a gente começa a estender um pouco mais essa linha do tempo, um pouco mais para longo prazo, mais de um, dois anos, aí o que a gente entende é essa flutuação deveria ser não tão relevante na sua decisão de diversificação do seu patrimônio, e sim você deveria ter pelo menos uma parte do seu patrimônio em moeda forte. É assim que a gente pensa. Foi assim que a Nômade surgiu, e por mais que a gente esteja nessas volatilidades aí nunca antes vistas, eu diria assim, a gente continua com esse entendimento super forte de que a volatilidade de curto prazo, ela vai sempre existir, mas no longo prazo parece que está fazendo sentido sim ser mais pró moeda forte, mais pró dólar. É até porque se a gente for olhar o PIB americano, é mais de 20 vezes maior do que o brasileiro, o PIB nominal. Então mesmo que o PIB americano cresça pouquinha coisa, o Brasil tem que crescer muito para o crescimento nominal equalizar uma coisa que é muito improvável de acontecer. Então a tendência de longo prazo é que o dólar continue com a sua movimentação de alta esperada. Tem o curto prazo ali, só que a gente nunca sabe o que vai acontecer no curto prazo. É sempre uma aposta. Aí eu não vou me responsabilizar pelo curto prazo porque é mais complexa a pergunta. Então prefiro até me eximir dessa responsabilidade. Mas no longo prazo, concordo contigo. É isso aí. Obrigado. Obrigado.